O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Palavra de sabedoria não seja movido a elogios. Eu li em Provérbios 27 e 21. Eu quero falar aqui com você sobre os elogios. Elogio é bom, ser elogiado é bom demais. Mas quem não gosta de fazer uma comida e você receber um elogio? Embora eu nunca tive essa dádiva de fazer uma comida e alguém elogiar, mas deve ser maravilhoso. Mas eu costumo muito elogiar quem faz uma comida boa, porque para mim é algo incrível. Eu não nasci com esse dom, eu tentei desenvolver e não consegui desenvolver. E eu acredito que até o fim da minha vida eu nunca serei elogiada por algo que eu faço na cozinha. Mas deve ser muito bom, quem sabe cozinhar, quem tem o dom, quem tem a mão. Deve ser muito bom receber elogios. E foi a primeira coisa que eu citei porque eu tenho essa dificuldade. Mas receber elogios no trabalho, vamos lá. Você faz um trabalho, você tenta sempre se superar, fazer com excelência, e você recebe um elogio. Receber elogio é gostoso, é maravilhoso, traz prazer à nossa alma. Mas eu quero falar sobre quando com o elogio ele se torna um problema. Existem pessoas, e eu quero olhar pra mim nesse caso, que se não tiverem elogios, sendo elogiadas, elas não fazem mais nada. Que só funcionam com esse combustível, combustível chamado elogio. Se não for elogiado, pifa o motor. Se não tiver elogio, não faz. Clarice, agora na Bíblia, o que é que tem aí na Bíblia? O que é que a Bíblia tá dizendo? Eu não entendi muito bem esse versículo. Pois bem, a primeira vez que eu li esse versículo, eu também não entendi o que exatamente ele queria dizer. O crisol é para a prata. O que é isso? Vamos lá. Crisol é um recipiente pra purificar a prata. Ele suporta temperaturas muito altas. Porque ali a prata, ela é refinada, e as impurezas dela, sobre o efeito daquele grande calor, ela é retirada. Elas são retiradas, né? Os metais preciosos são separados dos metais básicos, dentro do crisol. Resumindo, o crisol é um recipiente que purifica a prata, no calor. Aí o versículo diz outra coisa, e o forno para o ouro. A gente sabe também que o fogo purifica o ouro. Esse provérbio tá fazendo uma comparação. Da mesma forma que a prata e o ouro são purificados, O homem, ele é provado pelos elogios, ou pelos louvores. O elogio, ele é um teste pra sua alma. O elogio, ele revela que tipo de pessoa você é. Quando você recebe o elogio, como você recebe? Eita, deixa você se analisar agora. Quando você é elogiado, você atribui a o que e a quem? Quem te capacitou? Você é o que você hoje, por causa de quem? Você é o que você é hoje, por causa de quem? Você sabe fazer o que você sabe fazer hoje? Quem foi que te deu habilidade pra isso? Você faz pra quem? São perguntas que nós devemos fazer todos os dias. E conscientes Dessas respostas Eu recebo esse elogio e eles vão me fazer o bem ou vão me fazer mal. Por exemplo Se o homem, ele tem um caráter fraco O elogio, o louvor Quando eu disse elogio, o louvor, é a mesma coisa? Se o homem tem um caráter fraco O elogio vai fazer com que ele fique cada dia mais orgulhoso Soberbo Soberbo Autoritário Mas se o homem tem um caráter forte Ele não se afeta por isso Ele vai continuar no caminho dele Modestamente, humildemente Dando glória a Deus Quando você receber um elogio Dê um glória a Deus Porque você sozinho não é nada Não é nada Dê um glória a Deus Vai chegar o momento que você Vai receber o elogio E não vai nem Se alegrar tanto Em relação a você mesmo Mas vai se alegrar Pelo Deus a que você serve Aleluia Você precisa entender Que quando o elogio chegar pra você Você deve glorificar ao Senhor Por este louvor É assim porque é Deus em mim Se eu não tivesse Me rendido ao Senhor Seria diferente Então esse elogio é pra o Senhor Essa glória É tua Senhor Eu cozinho bem Porque Deus me dá habilidade Porque eu sei fazer tudo com amor Pra quem cozinha Não pra mim Eu falo bem Porque Deus me deu essa habilidade Porque eu nem sabia falar Eu trabalho bem nesta área Porque Deus me orienta Me capacita Me dá caminhos Estratégias Pra eu fazer isso tudo Então nada é meu Tudo é do Senhor Mas tem pessoas Que se incham Com os louvores Se incham Com os elogios Ficam cada dia Mais soberbos E aí a palavra de Deus Tá dizendo Ó O elogio Ele é um teste Pra você Da mesma forma Que o fogo Purifica o ouro Crisola a prata O elogio também Ele te peneira Ele te revela Ele mostra O que você é Você vai mostrar Se você é humilde Ou você vai mostrar Se você é orgulhoso E uma coisa Que eu aprendo aqui É que o elogio Ele vicia E ele pode matar Vicia E pode matar Eu tava lendo Esses dias Sobre aquela série Chamada Round 6 Que infelizmente Minha filha assistiu Infelizmente Eu falo infelizmente Porque foi uma falha minha Eu não sabia E quando eu cheguei em casa Eu vi ela assistindo Eu a vi assistindo Conversei com ela Eu não tenho vergonha Amado Amada do Senhor Se tem uma coisa Que eu aprendi a ser Com meu pai Pastor Francisco Tés Com a minha mãe É ser transparente Se acontece uma coisa Eu falo Por que ficar escondendo Não Porque na minha casa Todo mundo é perfeito Meus filhos É só desenhozinho bíblico Não A gente sabe Todo mundo está cheio de falha Amado A gente é cheio de falha Eu trabalho Eu tô fora Eu me viro nos 30 Pra tentar cuidar Pra botar limite Pra fazer isso Tem coisa que eu não consigo fazer E aí eu entrego As mãos do Senhor Eu não vou ficar aqui Arrotando santidade Dentro desse microfone Pra você não Pra você pensar Que ser crente É coisa impossível Não O que é que a gente vê? A gente vê a Davi pecando Adulterando A gente vê tanta gente Na Bíblia Pessoas falhas Pedro Pedro Negando Jesus Isso aqui Amava tanto Jesus Mas chegou um momento de medo De pavor Ele nega A gente erra Vamos parar de ficar querendo Mostrar uma espiritualidade Que não existe Se tem uma coisa Que eu me orgulho É de ser transparente Eu tava ontem ali Com meu pai Pastor Francisco Tess Com meu esposo O que é que a gente gosta de fazer? Há anos que a gente já faz isso A gente vai pra clube de tiro Meu pai é coronel da polícia Eu cresci no colégio da polícia militar Eu gosto de atirar Eu tenho prazer Isso é um esporte A gente precisa parar de demonizar Armas Ah, negócio de traficante Não era pra ser assim O que é que eu fiz? Coloquei uma foto lá nas redes sociais Tem pessoas que se assustam Nossa Mas eu tô ali em família É um esporte Eu gosto de ter uma mira boa De me preparar De fazer aquilo É o que a gente gosta de fazer em família Pra que é que eu vou esconder? Aí uma pessoa vai me ver lá E... Meu Deus do céu Se você não gosta da nossa transparência Talvez algo errado esteja em você Amém? Então vamos voltar aqui A série Round 6 Minha filha tava assistindo E eu tava lendo Sobre isso Pra poder argumentar com ela E eu disse Filha, ó Sabe que a mãe tava lendo? E tentei explicar De uma maneira bem infantil Olha, quando a gente assiste Filme de terror O nosso sangue fica quente Eu li Porque um psiquiatra Estava falando que São despertados ali Hormônios que Como de adrenalina Enfim E eu disse O sangue fica quente E quando a gente vê O sangue quente A gente gosta daquilo E a gente fica assistindo E a gente quer assistir mais Mas a gente não percebe Como aquilo tá fazendo Feridas na nossa mente E na nossa alma Não percebe? E isso O que é que faz? Essa sensação de prazer Ela se torna um vício Você fica dependente Dessa sensação de prazer Porque o sangue fica quente É algo bom O corpo gosta E ele quer cada dia mais Sentir aquela sensação De uma maneira mais intensa É como as drogas E aquela sensação Ela ouviu, ouviu Mas sempre tem Mais mamãe, mais mamãe Enfim Da mesma forma Eu posso explicar Em relação ao elogio Ao louvor A Bíblia tá falando Que ele vicia a gente O sangue fica quente A gente suspira por dentro É bom E ele vicia Aquece a nossa alma Aquece a nossa alma Existem pessoas Que vivem em busca Constante de elogios E se elas não recebem Elas elogiam a si próprio Elogiam a si próprio E ficam mendigando Esse reconhecimento E olha o que diz a Bíblia Também sobre isso Provérbios 27 e 2 Que outros façam elogios A você Não a sua própria boca Não você mesmo Não seus próprios lábios Lábios Diz a palavra de Deus Então veja Deus está dizendo aqui Na sua palavra Olha Deixe que as pessoas falem Não precisa você ficar falando Tem pessoas que querem Tanto o louvor dos homens Que querem tanto Esse reconhecimento Que são tão dependentes disso Que elas mesmas Querem mostrar Elas mesmas Querem mostrar aquilo Que muitas vezes nem são Ah porque eu sou assim Porque eu faço isso Porque eu trabalho desse jeito Eu sou assim Desse jeito E assado Você está entendendo Que você precisa ter esse cuidado E entender Que além disso tudo Os elogios Nem sempre são verdadeiros Olha o que diz A palavra de Deus Em provérbios 20 e 9 e 5 Quem adula Ou bajula O seu próximo Está armando Uma rede Para os pés dele Você está entendendo Que você pode Amar uma coisa Que vai te fazer O mal Posteriormente Pessoas Bajuladoras Ao seu redor Aduladoras Que vivem Fazendo isso Com mentiras São falácias Para armar Armadilhas Contra você E sabe o que acontece Tem gente Ao seu redor Que usa Dessa estratégia E você Nem imagina As intenções Dessa pessoa Você está Com seu ego Tão acariciado Seu ego Tão recompensado Você ficou Tão orgulhoso Que você Não consegue Perceber As intenções Daquela pessoa E tem Pessoas Que conseguem Usar Dessa estratégia Para se Aproximar Dos outros Percebe como Isso é maligno Que tem gente Que chegou perto de você Ele elogiando Tanto Ele elogiando Tanto São pessoas Que não prestam Em que você Abriu os braços Porque você Gosta Desse carinho Você gosta Desse louvor Você não consegue Enxergar A armadilha Que está sendo Armada Porque isso Aquece O teu sangue Porque isso Faz você Respirar fundo Isso é bom Para a sua alma É uma sensação Falsa É rede Para os teus pés É armadilha Tenha muito cuidado Tenha muito cuidado Muita sabedoria Amado Amada Do Senhor Jesus Observe bem Os elogios Não podem te viciar Não podem ser combustível Para você Faça pela convicção Que você tem Do que é certo E do que é errado Outra coisa Que a gente aprende aqui Além de que Os elogios Não podem nos viciar É que muitas pessoas Se aproximam de nós Com essa estratégia Para ganhar o nosso coração E são pessoas Que estão com mais intenções E que elas ganham O nosso coração Simplesmente pelo fato De aquecer o nosso coração Com os elogios Tenha muito cuidado Elogie Mas elogie com verdade Elogio é bom A gente gosta Faz bem Faz bem É saudável Quando feito Da maneira correta E verdadeira Muito cuidado Não seja movida A elogios Que Deus te abençoe Que Deus te ajude Provérbios 27 e 21 Guarda essa palavra Leva no teu coração E ser tu Uma benção Para a glória Do santo nome Do Senhor Jesus Amém Do santo nome Amém Tchau.